Como fazer live no TikTok usando o programa Streamlabs OBS E aí pessoal, tudo bem com vocês? O TikTok está disponibilizando acesso a lives através do Streamlabs OBS para criadores Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês vão conseguir ter o acesso de vocês E como está iniciando uma live lá a partir do Streamlabs OBS, beleza? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer pessoal é acessar esse link que eu vou estar deixando nos comentários Abrindo esse link ele vai te mandar para essa página aqui Onde vocês vão estar fazendo o download aqui do seu Streamlabs, beleza? Então vocês podem clicar nessa opção aqui Ou vocês podem baixar simplesmente clicando nesse botão Clicou ele vai começar a fazer o download Depois que ele baixar você vai procurar sua pasta de downloads E vai estar fazendo a instalação normalmente, beleza? Então depois que você fez a instalação você vai abrir aqui o nosso Streamlabs E pessoal, de cara eu já quero falar aqui para vocês que o TikTok está disponibilizando esse recurso Para pessoas que fazem transmissão multi-stream Então você vai precisar ter uma outra plataforma aí que você faz ou já fez live Para estar usando uma coisa específica para estar conseguindo liberar esse acesso, beleza? Isso eu já vou falar para vocês Então pessoal, você baixou o seu Streamlabs e abriu Quando você abrir ele já vai pedir para você logar uma conta No meu caso eu já usava esse programa aqui, então ele já está na tela inicial Se você já usava, você vai precisar deslogar aqui a conta E depois vai clicar em entrar No seu caso, se você baixou agora, você já vai ter essa opção aqui para você logar Então vocês vão clicar aqui em login with TikTok Clicar aqui ele vai te mandar para o seu navegador Aqui no seu navegador você vai precisar logar a sua conta do TikTok no Streamlabs Depois que você logou a conta Para você conseguir o acesso pessoal, vocês vão clicar aqui no botão de transmitir ao vivo Ele vai mostrar isso aqui que não tem fonte nenhuma na tela Que vai iniciar a transmissão com uma tela preta Você pode clicar em iniciar assim mesmo E aí ele vai mandar a gente para essa página aqui pessoal Ele vai mostrar que a gente está logado com o TikTok E aqui o que é que acontece? Ele pede para a gente colocar título, URL do servidor e chave de transmissão Mas não é isso que queremos agora Queremos a permissão para live no Streamlabs Então vocês cliquem aqui nessa caixinha azul Ele vai te mandar para essa outra página aqui Onde a gente vai pedir o acesso a esse recurso do TikTok Live pelo Streamlabs Aí aqui se você quiser você pode traduzir essa página E aqui ele vai pedir para você autorizar para permitir que o TikTok leia seus dados de streaming no Streamlabs Para aplicação rápida O que diz para participar da atividade Streamlabs e TikTok Live Você precisa fornecer as seguintes informações Um link de canal é uma plataforma convencional Onde você faz transmissão ao vivo Capturas de tela para provar que você é o titular da conta de tal canal E aqui pessoal ele fala para a gente que nós podemos optar por concluir o aplicativo manualmente Então a gente vai ter que mandar os dados que ele vai pedir Ou a gente pode permitir que o TikTok faça isso acessando a nossa conta do Streamlabs Se ela foi criada há mais de 30 dias Então nessa primeira opção sim Permitir a aplicação rápida pelo TikTok Ele vai pegar os dados da nossa conta do Streamlabs Só que se você marcar a primeira opção e não tiver dados Ele vai ir para a segunda opção manualmente Beleza? Então aqui como vocês podem ver Eu selecionei a primeira opção e não tinha dados Então ele já pede para a gente fazer a aplicação manualmente E aqui na verificação manual pessoal Ele vai pedir para você fornecer o link de um canal Então você clicando aqui em selecionar seu canal Ele vai mostrar várias opções de plataformas que eles aceitam Para você colocar o link Para você tentar ter acesso a esse recurso Então você vai selecionar o canal que você quer aqui E vai colocar o link desse seu canal No meu caso eu selecionei aqui o YouTube E colei o link do meu canal do YouTube Beleza? E aqui pessoal ele pede para você selecionar Qual é a contagem de espectadores simultâneos Média para seu canal Então aqui eu recomendo que você selecione aqui Um número real ou um número próximo No meu caso eu selecionei 10 mais Que vai ser mais de 10 pessoas na transmissão E aqui ele pede para você enviar até 3 capturas de tela Que mostre que você é o titular da conta Então aqui você vai precisar tirar um print lá De alguma tela que mostre que você é o titular da conta Então por exemplo você pode tirar um print da sua tela da Twitch Onde aparece para editar alguma coisa lá Editar imagem, coisa do tipo No meu caso eu coloquei a tela da Home ali Do meu canal do YouTube Então você pode enviar até 3 Caso você tenha alguma dúvida a respeito disso Você pode deixar aí nos comentários Que eu posso também passar algumas dicas para vocês Beleza? Então depois que você preencheu isso aqui E clicou em enviar Ele vai te mandar para outra tela Então aqui pessoal Fiz o envio aqui do que eles me pediram Agora vamos aguardar Para ver se eles vão liberar aqui O nosso acesso a live no Streamlabs Beleza? E aqui pessoal Mais ou menos meia hora Já foi liberado o meu acesso Eles já aprovaram aqui o meu acesso a lives no Streamlabs Agora o que é que vamos precisar fazer pessoal? Vou abrir aqui meu Streamlabs de novo E aqui no nosso Streamlabs pessoal Agora você pode vir aqui em transmitir ao vivo Clicar aqui para iniciar a transmissão de qualquer modo Ele vai te mandar aqui para essa página do TikTok E aqui vocês podem ver que você já pode selecionar O título da sua transmissão Então eu vou iniciar uma transmissão de teste Colocar aqui por exemplo o teste E aqui você pode selecionar por exemplo um jogo Eu vou digitar por exemplo Fortnite Então digitando ali ele já aparece o jogo aqui Você pode selecionar E aqui você pode clicar em confirmar e começar a transmissão Beleza? Aqui ele já está mostrando para a gente pessoal Que estamos ao vivo E assim que você iniciar uma live Ele vai abrir esta página aqui para você Onde você pode estar monitorando tudo aí da sua transmissão Então aqui ele mostra o tempo que já estamos em live E aqui ele vai mostrar o chat para a gente Beleza? Então infelizmente ele não vai funcionar o chat nativo aqui Do nosso Streamlabs Então a gente vai ter que monitorar a nossa live Através dessa página aqui de navegador Beleza pessoal? E aqui agora você pode configurar essa sua interface De acordo com a sua necessidade Você pode colocar aqui para fazer lives na vertical Configurar todas as suas cenas Configurar áudio Muito bacana mesmo Você pode configurar vários estilos de áudio Inclusive aqui você pode configurar várias cenas Então fazendo live por aqui Você vai ter acesso a diversos outros recursos Mas então é isso pessoal Ensinando vocês a como fazer live aqui no TikTok Utilizando aqui o Streamlabs OBS Esse programa aqui que é muito bacana E vai te ajudar demais aí nas suas lives Beleza? E se esse vídeo te ajudou Peço que deixe o like Considere se inscrever no canal Também considere se tornar membro do canal Que isso incentiva demais Para que eu continue trazendo novos vídeos aqui no canal Assim como esse Mas então pessoal é nóis Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau